Matheus Castro, número 6, M-Val, número 11 e agora já vem o gol! Gol! Aqui está de preto e laranjado na sua tela, o WR Jr. de amarelo e azul, já vem ali a defesa do goleiro, vem o rebote! Gol! E já vem ali para a batida novamente, sobrou debaixo da trave, com uma bola cruzada ali na área. Uma defesa bem sólida, né? Vamos ver se ele já tem a reposição do goleiro, vem a bola! Gol! Do Pedro Vinicius, numa bela reposição, bate bem essa bola. Vem agora para o professor Rafael, manda cruzar essa bola lá em cima, no Gustavo, vem a batida! Gol! Do número 10 da equipe do WR Jr. Não conseguiu chegar nela. Então já tem um tom com a bola, rola pelo lado, vem ele, descendo pela lateral, é o número 7, cara a cara com o goleiro, gol! Agora tem ali o Capitão Tom, que já manda aí, olhou, tenta achar o espaço, rolou pelo meio, chandrou, o cara a cara vem a batida, olha o gol! 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 Gol!